Música Olá galerinha, estou estreando a nova série chamada Universo Animal e episódio 1 vou falar sobre a saída ao Antírope mais rápido do mundo. Mas antes de começar o vídeo da Lick e se inscreva, ative o sininho para novos vídeos e comente e compartilhe agora. Vamos prove de o saída é uma espécie de Antírope em perigo crítico que originalmente habitava uma vasta área da zona de estepes da Eurásia, do Sopé das Mantânias dos Carpatos, além de regiões do Calcaso, da Zungaria e da Mongolia. Eles também viverão na região da Berigia, entre a Ásia e a América do Norte, durante o Pleistoceno. O saída se alimentava de diversas espécies de planta, algumas podem ser consideradas tóxicas para outros animais. Um tipo de local que é evitado pelo animal são as regiões muito íngremes ou terrenos muito acidentado. O chifre do Antílope saiga é usado na medicina tradicional chinesa. Esse foi o vídeo, tchau galerinha. E aí E aí